Fala aí turma, Rafa Silva aqui, tô voltando novamente com o canal e com um vídeo muito bacana pra vocês aí que me pediram bastante lá no meu Instagram que é inteligência artificiais pra gerar imagens pros seus canais darks aí sem custo, tá? Então eu separei duas aqui, muito top pra vocês, então bora pra cima que esse vídeo tá sensacional, vamos lá! Bom turma, nesse vídeo aqui então eu vou compartilhar com vocês aí duas inteligências artificiais pra vocês conseguirem gerar imagens, tá? Inteligência artificial gratuita pra vocês conseguirem fazer isso daí, tá? Olha só, tô aqui na frente de casa, tá? Aproveitar pra mostrar pra vocês aí, ó, mudei de casa finalmente, tá? Uma casa muito top, muito bacana, se vocês quiserem depois eu faço um vídeo aí mostrando aí por dentro pra você que ainda não viu, tá? Uma casa bem legal mesmo, agradeço muito a Deus por isso, tá? Pela oportunidade de morar numa casa dessas e também ao YouTube e aos canais darks, turma, através da nossa operação nós temos conquistado muitas coisas mesmo e eu quero te ajudar a conquistar também coisas nesse nível aqui e eu tenho certeza de que você vai chegar lá, 2024 é nosso Inclusive já faz o seguinte, comenta aqui abaixo aqui, ó, eu vou mudar de vida em 2024 pra eu saber se você tá junto comigo Eu estou disposto a te ajudar e nós vamos juntos trilhar essa caminhada rumo ao seu sucesso Meu objetivo aqui agora é te ajudar de verdade, fechou? Se inscreva aqui também, deixa o seu like e bora pra tela do meu computador que eu tô ansioso pra mostrar pra você qual é essas inteligências artificiais, vamos lá Bom, já estamos aqui na tela do meu computador e a primeira ferramenta que eu quero te mostrar é essa daqui, ó Promeai.com, tá? É só você jogar no Google aí que você vai encontrar ela, tá? Você faz um cadastro, é bem simples e bem rápido de se cadastrar nela Aí você vai vir aqui, ó, nessa opção, ó, de renderização de esboço, tá? Essa primeira ferramenta aqui, de inteligência artificial, ela não vai te criar uma imagem do zero, uma thumbnail do zero Lembra aquela questão de modelar? Você vai pegar uma capa e aí você vai jogar aqui e aí ela vai te gerar uma outra capa baseada naquela Então, pra você não correr o risco de ter direitos autorais, copiando a thumbnail de outras pessoas por aí Você vai trazer pra essa inteligência artificial aqui e ela vai refazer e muitas vezes ela refaz de uma forma ainda melhor Pra que você consiga ter um resultado superior àquela pessoa que você tá modelando E dessa forma você não vai ter problema nenhum de direitos autorais Eu gostei bastante dela por conta disso Já a segunda inteligência artificial que eu vou te mostrar daqui a pouco Ela sim gera imagens pra você de uma forma ilimitada, totalmente gratuita e do zero A partir de um comando que você dá, ela vai gerar a imagem pra você e fica sensacional, show de bola Então não saia daí pra você não perder essa ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouquinho pra você, tá? Essa daqui ela é muito interessante também, porém ela não é 100% gratuito Você faz a sua conta e recebe aqui 10 créditos e aí você pode utilizar, tá? Eu usei até que bastante aqui e ele utilizou até agora aí em torno de 4 créditos aí Ainda tem 6 créditos aqui pra eu estar utilizando, tá? Como que funciona então essa ferramenta, Rafa? Você vai vir aqui na opção de renderização de esboço E aí você vai pegar uma thumbnail de um canal que você quer modelar Você vai baixar essa thumbnail e aí você vai trazê-la pra cá, pra esse maisinho aqui Eu já baixei aqui uma pra gente fazer o teste, tá? Então eu vou arrastar ela pra cá, show, vou soltar ela aqui Ela vai carregar, ó, tá vendo? E aqui ela vai dar a opção de estilo pra eu escolher, ó Então eu venho aqui e escolho o estilo que eu quero Eu quero modelar no estilo realista, natural, cinematográfico, comercial, fantasia ou ficção científica E aí eu vou colocar aqui no caso fantasia E aí eu vou clicar aqui em gerar e ela vai carregar aqui pra mim O bacana é que ela sempre me dá 3 opções de imagens, tá? E aí eu posso escolher entre essas 3 Normalmente uma ou outra, às vezes, não tem muito nexo Às vezes acaba gerando ali sem sentido, ok? Mas sempre uma vai ficar muito boa E aí é essa que você vai estar utilizando aí no seu canal, beleza? Olha só, gerou aqui pra mim Ó, lembrando que a original é essa daqui, ó Vou até abrir ela aqui, ó, tá vendo? A original é essa, tem meio que um touro gigantesco lá e algumas pessoas ao redor E olha aqui, aqui ele gerou, cara, bem interessante, né? Aqui ele gerou meio que um mamute, né? Um elefante ali com chifres e tal E as pessoas ali ao redor É algo que chama bastante atenção também Aqui ele tá um pouco diferente, né? Tá com fogo ali, ó, pegando fogo E aqui é como se fosse uma casa Aqueles estilos de casa meio que é da antiguidade, japonesa e tudo mais Enfim, o que eu gostei bacana O que eu gostei mais, né? Que eu achei bacana Foi esse primeiro aqui e esse daqui Aí é só você baixar aqui, tá? Você pode clicar aqui em salvar como, ok? Ou você pode clicar aqui em baixar mesmo Tá vendo? Você vem aqui, ó Download de pré-visualização Tá vendo? Ah, Rafa, mas aqui ele vai ficar com uma qualidade não muito boa Não tem problema Porque eu vou te mostrar essa ferramentinha aqui, ó Tá vendo? Essa ferramentinha aqui Você consegue mudar a qualidade da sua imagem E deixar ela melhor Então vamos supor que eu baixe aqui, ó Nessa qualidade mesmo, ó Vou clicar aqui Porque aqui pra você baixar numa outra qualidade Ele tá pedindo pra você pagar, né? E aí talvez você não queira pagar Porque você tá testando ainda e tudo mais, né? Então você pode fazer nessa pegada Ó, eu vou salvar aqui dentro Essa imagem Show Salvei E aí eu vou passar ela por essa ferramenta aqui, ó Tá vendo? Você vai digitar aí no Google, ó ClipDrop.co E aí você vai vir aqui, ó Deixa eu traduzir ela pra ficar mais fácil pra você Show Traduzir Aí você vem aqui em ferramentas, ó Melhorar imagem Tá vendo? Ó, então o que você vai fazer? Você vai simplesmente jogar a imagem aqui Tá? E vai clicar nesse botão aqui, ó E aí ele vai melhorar a imagem pra você Olha só Assim, ó É como ela era antes E assim é como ela ficou Bem melhor, né? E aí você vai clicar em Download E vai salvar aqui a imagem Com uma qualidade melhor E aí você vai poder utilizar ela Como thumbnail do seu vídeo Tá bom? Lembra sempre de utilizar aqui Imagens que não tenha texto, tá? Você vai ter que acrescentar o texto depois No caso Mas a maioria dos canais aí Que tá utilizando hoje em dia, né? Ultimamente É só o desenho mesmo Né? Só a imagem e o título Não tem texto, né? Pouquíssimos usam texto Beleza? Bom, antes de partir aqui Pra próxima ferramenta Que eu quero te mostrar Eu quero te dar Um recado muito importante Eu e meus sócios Silas Nós decidimos desenvolver Uma nova comunidade De canais darks atemporais Na onde a gente tem Uma novidade especial Que é Uma nova forma De fazer dinheiro Com esses canais darks atemporais Com vendas Ganhando dinheiro em dólar Todos os dias Através de vendas, tá? Seja com seu próprio produto Ou seja como afiliado Nós validamos essa estratégia E nós queremos te ensinar Todo um passo a passo Pra você criar canais darks atemporais Milionários Que vão te gerar muita grana Não só com o programa De parcerias do YouTube Mas com vendas Através de plataformas Que te possibilitam isso A fazer dinheiro em dólar, tá? Pra você participar Desse lançamento Que vai acontecer agora No dia 27 Não sei quando Você vai estar assistindo Esse vídeo Mas no dia 27 Do 3 de março A quarta-feira Às 19 horas Basta você entrar Pro grupo nosso do WhatsApp O link vai estar aqui abaixo No comentário fixado Ou na descrição Clica lá E entra nesse grupo Enquanto dá tempo Pra você participar Desse lançamento Dessa comunidade Com aulas gravadas Encontros ao vivo Toda semana, ok? Vai ter um desconto especial De lançamento Pra quem entrar agora Então não marca bobeira Não perde essa oportunidade Fechou? Essa daqui então É a ferramenta Turma ideogram.ai Tá? É só você digitar no Google Que você vai encontrar Faça um cadastro nela É bem simples, tá? Essa sim você pode utilizar Até onde eu descobri aqui De forma ilimitada E gratuita Desde que você permita Que a sua arte Fique aqui pra outras pessoas Visualizarem e utilizarem também, tá? Como que funciona aqui? Você vai pegar nesse campo aqui E vai colocar o seu prompt aqui Lembrando que o seu prompt Quanto mais detalhado ele for Melhor vai ser a imagem Que ele vai te entregar, tá? Repara aqui no tamanho do prompt Que eu vou colar aqui Por exemplo, ó Olha só Eu tô pedindo aqui pra Ele me dar Uma imagem Dos fins dos tempos Com Jesus E os anjos chegando E tudo mais Ok? Aqui você vai pedir A orientação Que você quer Eu vou deixar aqui 16 por 9 Pra ele entregar aqui No formato retangular Tá? E aqui você quer Você coloca Se você quer deixar Essa imagem privada Ou pública E tudo mais Pra ser sincero No modo gratuito Eu nem sei se dá Pra deixar privado Mas acredito que não Enfim Você vai clicar aqui Em gerar E ela vai começar A trabalhar aí Pra você Olha só esse resultado Aqui, turma Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou melhorar Um pouco mais Isso daqui O que eu vou fazer Eu vou clicar nessa daqui Que foi a que eu gostei Assim, mais ou menos Aqui tem um prompt E o magic prompt Eu vou copiar Esse magic prompt Aqui, tá? E aí eu vou mudar Algumas coisas aqui Na hora de pedir Pra ele gerar Tá bom? Eu vou clicar aqui E vou colocar aqui E vou pedir Pra ele gerar Aqui também Na opção de Cinematográfica Aqui, ó Vou pedir pra ele gerar Cinematográfica E ilustração Aqui, ó E vou pedir pra ele Gerar novamente Vamos ver o que ele vai Entregar aqui pra gente Agora, hein, turma? Bora lá Deixar a ferramenta Trabalhar E olha isso daqui E olha isso daqui, turma Olha a qualidade Dessa imagem aqui, ó Que surreal Eu usaria fácil Fácil, fácil, fácil Uma imagem dessa daqui, turma Em um canal, por exemplo, aí De histórias da Bíblia Ou de escatologia Fim dos tempos, né? Olha que top Tem várias opções aqui Você pode ficar brincando aqui E gerar várias imagens aqui Bem bacanas mesmo Pra você utilizar aí Nos seus canais Turma, isso daqui é gratuito E ilimitado Você pode girar à vontade, tá? Vocês viram aí, ó Que a partir do momento Que eu venho aqui Clico numa imagem Que eu gostei mais Ó, por exemplo Nessa daqui, ó Aí ele me dá aqui do lado Ó, o Magic Prompt Aqui Você simplesmente clica aqui Em copiar, tá? É, apaga isso daqui Coloca aqui o Magic Prompt E coloca aqui, ó A opção que você quer Que ele gere aqui Tá bom? Ó, você pode ir testando Todas essas daqui Com certeza ele vai gerar Coisas incríveis aí Pra vocês, tá bom? Então fica aí com mais Esse vídeo aqui Do nosso canal Rafa Silva De volta aqui Com os conteúdos, né? Não esqueça de deixar O seu like De conferir o link Aqui abaixo Pra você entrar No lançamento Da nossa comunidade Se inscreva E comenta aqui, ó Eu vou mudar de vida Em 2024 E eu te vejo No próximo vídeo Até mais